Fala galera, beleza? Trazendo mais um comparativo do nosso Atlon 3000G em estoque, contra ele em overclock no Resident Evil 3 Remake, a gente deixou tudo no baixo, 720p, só a textura que a gente colocou no alto e a gente vai ver aí como dá bastante diferença a gente fazer um overclock no Atlon 3000G e conseguir muito mais FPS a gente vê essa área aqui, que fica abaixo dos 30 FPS, dependendo do momento da cutscene ali com overclock a gente já chega a bater os 40 FPS, a gente compensa demais fazer esse overclockzinho aí no seu processador e ganhar mais desempenho nos jogos, dá de 30% a 40% mais desempenho nos games lembrando que pra isso tem que ter uma placa-mãe B350 ou B450, porque a Atlon 3000G é travado pra overclock se quiser comprar uma placa-mãe assim, a gente deixa links na descrição ali é uma ASUS Prime B450M Gaming, que é uma placa-mãe com excelente custo-benefício vale muito a pena comprar ela e você consegue fazer overclock no seu Atlon 3000G numa boa utilizando ela a gente fez um tutorial passo a passo ensinando como você faz esse overclock aí nessa placa-mãe é só clicar no card ali em cima e você consegue ter esse desempenho a mais nos jogos essa área rodava 33 FPS, indo pra 44, 45, gente é um aumento muito grande de desempenho e compensa demais você fazer e ganhar esses FPS a mais nos seus games lembrando que tem que ter uma fonte confiável aí pra fazer overclock, não pode ser uma fonte genérica porque senão você pode correr risco aí no seu PC, tendo uma fonte com 80 Plus ali, é tranquilo você pode fazer overclock numa boa, galera espero que tenham gostado do vídeo, se gostou, deixa o joinha, deixa o like, se ajuda bastante o canal pra continuar crescendo se tiver algum vídeo de teste que a gente faça aí no Atlon 3000G ou em estoque ou overclock, deixa nos comentários que a gente traz aí pro canal também se gosta de testes assim e ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra não perder nenhuma dica e nenhum teste que a gente faz em máquinas de entrada e se quiser comprar a hardware, processador, placa-mãe, memória ou a máquina montada comprando os links de descrição ainda ajuda bastante o canal a continuar crescendo galera, valeu todo mundo que assistiu, falou, tchau, tchau e até o próximo vídeo valeu galera, falou, tchau, tchau tchau, 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 tchau tchau, tchau